Minabiu é esse que chegou agora Eu não me lembrei com os carros de um bom Minabiu é esse que chegou agora Eu não me lembrei com os carros de um bom Minabiu é esse que chegou agora Eu não me lembrei com os carros de um bom Minabiu é esse que chegou agora Eu não me lembrei com os carros de um bom